Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio daqui do Pode Tudo Memo Pode. Eu acho que esse aqui é o quinto episódio e temos aqui o nosso convidado que vai se apresentar para vos provar que vocês têm que continuar até o final desse vídeo. Quem és tu, convidado misterioso? Olá, eu sou mágico mentalista, sou ilusionista, faço truques de mágica. Estou aqui para mais um podcast e se você entrou agora, deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos estar aqui para saber mais sobre o ilusionismo, porque isso é uma cena que várias pessoas aqui na banda têm aquela dúvida, têm aquele receio, então estou aqui para tentar explicar basicamente o que é. Para princípio, para começo de conversa, ilusionismo e feitiço, são a mesma coisa? Não, ilusionismo e feitiço não é a mesma coisa. Então você não feiticeira, nem um quimbandeira. Não, eu não sou. Não, né? Não sou. Então já começamos a eliminar a primeira dúvida, será que trouxemos um quimbandeira e um feiticeira aqui? Não. Ilusionismo, o que significa a palavra ilusionismo? Ilusionismo, na verdade... Não tem nada a ver com ilusão. Você não é... Eu não tenho ilusão. Ah, você não tem ilusão. Porque muita gente também fala isso. Bom, então você tem medo de ilusão. Eu tenho medo de ilusão. Faz ilusão, então tens ilusão. Não, eu não tenho ilusão. Na verdade, ilusionismo tem a ver com ilusão diótica. Certo. E é uma palavra derivada do latim. Exatamente. Você vê algo que, na verdade, não é aquilo que você está a ver. É simplesmente uma ilusão diótica. É tipo aquilo que nós víamos quando éramos putos, olhar para as nuvens e ter a sensação que estamos a ver um carro ou um cavalo. Acredito que você que está ali também já viu. Certo. Então é basicamente isso. Ilusão diótica. Boa. Então, pessoal, hoje vamos aprender alguns truques de mágica. Mágica que envolve ilusão diótica. Ele vai mostrar-nos alguns truques e desvendar-nos. Primeiramente, vamos ver sem saber como se faz. Depois ele vai nos ensinar como fazer. Quer dizer que lá em casa você vai poder também começar a fazer esses truques. Porque são simples e fáceis. Vamos começar com o truque da caneta. O truque da caneta. Tem uma caneta aí? Uma caneta. Tem uma caneta preta aí? Temos aqui uma equipa de 14 pessoas a trabalhar nesse podcast. Ok. Esse é um truque muito fácil. Acredito que muita gente já viu que é aquele de fazer com que a caneta parece que está encurtado. Está encolhado, né? Está encolhado. Mas não está nada a encolher. Isso é simplesmente uma ilusão diótica. E um dos números que muita gente vê e pouca gente sabe é aquele que você... Bom, mas como essa parte aqui da caneta, qual é o truque por trás? O truque é simples. O truque é fingir. Ou melhor, isso até não é fingir. É simplesmente fazer esse movimento. Mas rapidamente ele vai parecer que a caneta é pequena. Está encolhado. Porque você mostra uma parte aqui. Depois tapa e mostra aqui. Então vai dar aquela ilusão diótica de que a caneta é pequena. Então ilusão diótica é muito o que os teus olhos veem. Certo. Normalmente os mágicos ou os ilusionistas trabalham mais com isso. Com aquilo que você está a ver. Porque os nossos olhares são muito lentos. Ou o que você pensa que está a ver. É isso. Boa. Então vamos lá no segundo truque. Qual é o segundo truque com a caneta? Quantos truques dá para fazer só com uma caneta? São vários. Bora. Mas agora, para eles continuarem a assistir, eles têm que saber que dá para ganhar alguma coisa. Isso eu penso em dinheiro. Esse vídeo que nos acompanha. Dá para ganhar algum dinheiro com isso? Dá. Porque também tem muitos que querem fazer alguma coisa da vida. Dá para ganhar dinheiro? Não, dá. Como é que se ganha dinheiro com isso? Já que você ensina a começar a ganhar dinheiro, depois você ensina como fazer. Primeiro ensino como fazer e depois como ganhar o combo. Bom, então vai lá. Se você está interessado em saber como ganhar dinheiro com ilusionismo, acompanhe o vídeo até o final. Vamos lá aprender o segundo truque com a caneta. O segundo número com a caneta, não é? Ela é muito na prática. Você tem que ser alguém com habilidade. Habilidade que se aprende. Atenção, porque ser ilusionista ou ser mágico não se nasce. Porque muita gente, enquanto eu faço alguns números, só falam, você nasceu mágico, você tem dom. Dizem que é dom. Não, isso não é dom, na verdade. Isso é prática. Boa. Isso é algo que eu aprendi. Algo que eu aprendi. Porque essas crenças limitantes, por vezes, destruem muitas pessoas que têm realmente potencial para fazer alguma coisa. Para fazer certa coisa, certo? Mas com a crença limitante, eles se abstêm e acabam não fazendo nada. Certo. Dizem, não, isso aqui não é para mim. Esse filho já nasceu com esse mal. Quer saber? Não, não nasci com ele. Então, se você acha que aquela jardada não vai estar aceitada, vai só lá, né? Exato. Talvez vai dar certo. Faz uma magia aí, vai estar lá. Boa. Vai lá, truque com a caneta. O truque é o seguinte, você tem que praticar muito, né? Porque é fácil, mas também é um coche perigoso. Porque se você não fazer direito, podes mesmo se ferir, está a ver? É simples. É fingir que você mete a caneta no nariz quando, na verdade, fica na tua mão. Não é? Com prática. Se você for alguém iniciante, provavelmente podes tentar e fazeres muito rápido. Podes se ferir. Não faz rápido, faz mesmo lento no princípio. Finge. Depois, com a prática. Ele vai parecer que a caneta entrou e saiu pela boca. Então, conforme você finge que enfiou, não é? Ele está agarrado aqui no dedo polegar. Dessa forma, as pessoas não vejam, mas se tiver alguém aqui atrás, podem ver. Então, para essa pessoa... Ah, essa parte aí tem que estar à frente, né? Tem que estar à tua frente. Boa. Está aqui. Depois, mexe na boca e puxa. Porque com essa câmera, vocês conseguem ver que o truque é falseado. Mas com essa de frente, vocês conseguem... Não conseguem perceber. Porque é ilusão de ótica. Perspetiva. Só mesmo isso. Bom, agora faz rápido para eu ver como é que é. Deixa eu ver lá na tua câmera. Só que essa parte aí te denuncia ao tirar da boca. Denuncia. O que é que você achou? Exatamente. Mas eu acho que a pessoa fica com essa percepção... Depois de aprender como funciona. Porque eu ainda vou fazer diversos números que eu não ensino. São truques profissionais. Ah, isso é pinico, pá. Os truques profissionais, normalmente os mágicos não dão de bandeja. Se você quiser dar além daquilo que é ilusionismo... É aí onde faz aprender já como ganhar dinheiro com isso. Exatamente. Porque esses números aqui, acredito que várias pessoas poderiam conhecer o segredo. Mas não são todos. Então você ainda pode fazer alguns... Então o que é de domínio público, de nada adianta guardar segredo. Não é? É. Então você guarda somente aquilo que você sabe que não. Aqui mesmo nem qualquer cambombrito que consegue. Boa. Vamos lá. Tem mais algum truque com caneta antes da gente dispensar a caneta para sempre? Não. Existem muitos outros truques com caneta. Mas que são preparados. Existe uma cena no ilusionismo que diz-se gimmick. Gimmick é um acessório que faz com que um truque seja feito. Certo. Tipo, tem um número onde o mágico pega na caneta e do nada ela some. Mas para fazer isso não é do nada. Precisa-se de uma preparação de um gimmick. Eu vou explicar porque esse número aqui na verdade já é um número... Não é que várias pessoas já explicaram. Eu não serei o único. E nesse momento não serei também o último, não é? É onde tem um elástico, não é? Na tampa da caneta. Que você mostra a caneta para a pessoa verificar se tem alguma coisa. Mas na verdade o gimmick ou o segredo está na tampa. Então gimmick significa segredo? Acessório. Acessório. Que faz com que um número... Ah, então os gimmicks são acessórios que ajudam no truque da mágica. Exato. Sim, tá, pô. É isso. Estudei em Harvard. É. Exatamente. Você vai meter aqui a tampa, não é? Vais mostrar para as pessoas. Neste momento a tampa tem um elástico que fica atrás da tua... Da tua tcherta e depois tens que meter um casaco, não é? Por isso é que muitos dizem que os mágicos têm sempre um segredo na manga. Uma carta na manga. Uma carta na manga. Então quando você pegar e juntou com a caneta, já entregaste ele, já deu conta que a caneta é normal, você meteu na frente dele, tem um movimento que você faz, tipo parece que ela desaparece mais... Então vai vir para aqui e com aquele elástico vai entrar. Aquilo leva para as costas. E vai ficar como se tivesse desaparecido. E ela desapareceu. Você mostra a mão, não tem nada. E desapareceu mesmo. Pode te mostrar e desapareceu. Ao vivo. É. Sim, senhora. Ele é o mágico dos mágicos. É, mas para esse número ser feito, eu tinha que vir preparado para isso. Tem alguma coisa preparada aí? Tipo algum gímite? Tem um número. Não é que é preparado, mas vocês não vão perceber a preparação porque é um número profissional. Boa. Então, o que você acha da gente elevar a fasquia? E primeiramente para os que dá para você ensinar e depois mostrar esses que você não pode ensinar. Tem mais algum que podes ensinar? Só descrebra assim? Tem um que eu posso ensinar. Qual? Com carta mesmo. Bom, então mostra um que você pode ensinar e depois vai para aqueles truques mesmo que o pessoal vai ficar... Isso eles lhe lavaram. Pega uma carta qualquer. Boa. Já peguei. Mostra para a câmera. Eu aqui nem estou a ver. Consegues ver? Consegues ver aqui? Mais? Ah, por causa do foco, né? Aqui. Consegues ver? Tá, né? Boa. Viste também? Viu. Ah, papá. Já vi, papá. Já peguei. Mete a carta aqui em cima. Então, ali, olha. Ali, olham bem. Ok. E eu vou cortar e deixar ela a carta aqui perdida. Então, pensa na carta. Eu vou tentar descobrir qual é a carta. Tipo, vou ler a tua mente. Porque eu sou mentalista. Mentalista é alguém que tem a capacidade de hipnose e sugestão. Então, é um mestre na manipulação de sentimentos e comportamento. Lembrando que a carta está aqui em qualquer local. E eu nem sei qual é, mas... Boa. Quando eu chegar na tua carta, eu vou ter uma sensação diferente. Eu vou indo pensando. Então, como último truque, nós vamos meter aqui uma das meninas. Queremos hipnose. Queremos que ela seja hipnotizada. E faça tudo que a gente quiser. E tem muito a ver com... Pode falar em voz alta qual foi a carta? É o... É J, né? J. J de... É pada. J de... É essa aqui, papá. É o próprio dono da carta. Nem sei qual é, mas o mentalista já descobriu qual é. Eu vou ensinar para vocês como é que se encontra uma carta escolhida. Bom, como é que se encontra? Como é? O primeiro segredo. Isso precisa simplesmente de um baralho normal, sem preparação. Você pode comprar um baralho qualquer ali na tua casa, na tua banda. Pegas aí o baralho. Não precisa de nenhum tipo de preparação. É um baralho normal, porque várias pessoas pensam... Ah, esses negas foram lavar o baralho deles. Não. É um baralho normal. O primeiro segredo é esse. Eu decorei a última carta e vocês nem perceberam. Que nesse caso é o 3 de paus. Você pode dar para a pessoa baralhar? Embaralha a carta. Ele vai embaralhar. A pessoa que você tiver a fazer. 3 de quê? Não, agora que você está a embaralhar, já saiu. A ordem já saiu. Certo. Ok. Assim que eu pegar, eu dou uma olhada sem a pessoa perceber. Eu sei que aqui embaixo tem um jota douro. Eu tenho que decorar sempre a última carta. Certo. Tipo, a pessoa baralhou e tal. Baralhou. Eu vou ver de leve. Sei que aqui tem um 5. Agora eu vou dizer, escolhe uma carta. Pode escolher qualquer uma. Boa. Tem pessoas que, quando eu peço para escolher a carta, ele vai... Consegues ver, né? Aqui, papo. Está bem? Aqui. Tem pessoas que, quando eu vou para escolher uma carta, ele vai diretamente para a última carta. Para esse número. Então, eu já sei. Porque eu já decorei muito antes dele escolher. Se ele tirasse essa carta ou não esquece. Se você tirasse essa, eu saberia que era um 5. Mas, como tiraste algo que eu nem sei, eu digo, meta aqui em cima. Eu não posso colocar no meio? Exato. Está aqui onde eu queria chegar. É importante você, como o ilusionista ou o mágico, dar o comando para a pessoa que está a ser feita. Porque você... Como é que eu posso dizer? É o mágico, né? Você dá as ordens. Você não pode... A pessoa não pode te mandar. Porque o truque é teu. O chefe mandou, não pode. Exato. Por isso é que, da primeira vez, você simplesmente meteu aqui. Porque eu disse para meter. Então, as pessoas nunca reclamam ou nunca questionam. Quando a pessoa diz, se você meter... Para este número, se você meter em um outro lugar, estraga. Para este truque. Porque este é um truque amador. Meta aqui, em cima. Eu nem sei qual é. O segredo está aqui. A carta que ele escolheu está em cima. Eu sei a carta que está aqui embaixo, que é o 5. O que eu faço? É um corte. A carta dele está em cima. Pego na carta que está aqui, que é o 5. Meto ao lado da carta dele. Viste o que aconteceu? Viu. Neste caso, eu só preciso de encontrar a carta que eu decorei para encontrar a tua. A carta que eu decorei é um 5. Então, eu procuro um 5. Está aqui. Então, a tua foi essa. Ah, entendo. Essa aqui é fácil. Essa é muito fácil. Exato. É fácil. Mas se você fazer com uma performance top, as pessoas ficam impressionadas. Quanto mais rápido você for, melhor, né? Certo. E também a performance conta muito. Se você dizer que vais ler a mente da pessoa e tal. Depois de ver essa carta, falas que vais ler. Vai ter um impacto melhor. Vocês podem fingir que tem poder na mente e tudo mais. Sim, senhora. Então, pessoal, já vimos aqui dois truques amadores que vocês podem fazer lá em casa. E quem não tem boa também consegue conquistar uma boa. Se eu descobrir a tua carta e você tem que namorar comigo, aí já dá para usar. Acredito que isso também quebra o gelo. Você conversar com uma dama e fazer um truque de mágica, ela vai ficar impressionada. Eu sou a prova disso. Várias damas ficam impressionadas através dos monstros. Então, tem poder em boa. Não, exatamente. Eita. Então, eu também vou aprender. Agora eu vou fazer um truque profissional. Calma. Vamos fazer um truque profissional e vamos entrar. Pegar uma qualquer carta. Na verdade, eu vou fazer assim. Quando eu tiver que deixar cair, você fala para. Vai? Stop. Tira a carta. E para este truque, não tem nenhum segredo. Mostra a carta para nós todos. Até para mim. Qual é a carta? Qual é a carta? Desde qual? É o desde paus. 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 Foi. Eu vou pegar neste 10 de paus. Soprar. Lembrando que ele está aqui. Vamos fechar. Por enquanto, deixar aqui. Abre a mão. Aqui em cima. Eu tenho o quê? 7. Vamos fechar esse 7. Não, não vou tocar na tua. Vou pegar no 7. E lamber. Ele ficou 10. E o mais incrível é que essa carta que eu não toquei pode pegar. É exatamente o 7. O 7 que saiu agora. O que achaste, Paloma? Agora está bom. Está sabendo. Não, está falando. Mostra aquele camucado. Agora que pagamos o dinheiro completo onde mostramos a boa coisa. Então, agora eu fiquei realmente impressionado. O que achaste, Adete? Bom? Pronto. Esses são os números que os mágicos não ensinam assim abertamente. Se você quiser aprender abertamente, tem que pagar. Tem que lascar a torceira na casa deles. Tem que entregar aquela galinha que está ali. Ai, minha boa ainda. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um. Eu vou fazer mais um número. Não é? Onde a carta que tu escolheres vai ser uma carta obediente. Obediente. Todas as vezes que estareis o dedo, ela vai te obedecer. Pegar uma qualquer carta. Eu acho que os números profissionais não precisam responder a carta para o mágico. Pode mostrar? Qual é a carta? Nove de espada, não é? Espada, certo. Vamos pegar nesse novo de espada e enfiar aqui ele no meio. Se ele realmente foi no meio, não pode ser essa, porque essa é uma dama. Também não é essa de baixo, porque, ou seja, estala o dedo. Basta estalar o dedo que a carta sobe. Se eu fechar ela aqui em cima, até no meio, estala o dedo, que ela volta novamente para cima. Uau. Essa câmera consegue pegar? Conseguiu? Não, conseguiste pegar quando ele virou. Sim, uau. Incrível. Incrível. Mete novo no meio, olha. Está vendo, papá? Controla. Exatamente. Mete no meio. Não, deixa agora eu meter no meio. Vamos meter aqui em cima. Virada para cima. Você mesmo é quem vai meter. Lembrando que a carta está ali, não é? Eu vou pegar. É essa. Certo. Então eu vou fazer assim, para nós termos aquela impressão. Só me ajuda a empurrar. Se ele foi aí no meio, vamos meter no meio do meio. Então assim fica bem mais complicado. Se ele foi no meio do meio, não é qualquer carta. Não é essa de cima, muito menos essa. Certo. Estala o dedo, que ela volta para cima. Agora sim. Vê o seu dedo? É feito isso? Ela é da igreja, hein? Ela é da autofagia. Essa mulher é de Deus. Deus não trabalha assim. Então, gostamos desse. Além de cartas, tem mais algum outro truque? Faço. Faço diversos números. Quais? Quais são? Enumera aí. E faz isso também ao domicílio, para eventos e tal, para quem quiser te contratar. Exato, exato. É dali onde vem a massa. Então vamos agora falar um pouquinho de dinheiro e depois vai ter hipnose com striptease aqui, em direto, papai. Vai lá. Então dá para fazer hipnose e falar assim, não, olha, tira a roupa. E a pessoa vai tirar a roupa na hipnose. É, pá, em hipnose de entretenimento tem isso, né? Mas acho que não é apropriado. Não, vamos só, vou te mostrar só a pessoa que vai ter que... Vem só aqui, depois. Participar, vem. Não, vou te mostrar só para a pessoa que vai ter fama. Vai ser alguém na vida. Vem rápido, papai. Aqui é de redes. Fica aqui assim. Câmera, consigo ir lá apanhar? Então a menina que vai ser hipnotizada é ela. Continuem, acompanhem-nos. Teremos aqui uma hipnose ao vivo. Pode ir já? Vai lá. Então, agora explica essa parte do kumbu. Primeiramente, deixa os teus contatos para quem quiser te ter em um evento ou alguma coisa assim. Me explica como é que funciona o teu trabalho. E depois explica como é que as outras pessoas podem aprender contigo e também fazer dinheiro. Ok. Sigam as minhas redes aqui. O Instagram. Desculpa, volta só a repetir. Sigam as minhas redes, que o Instagram é Mágico Mentalista. TikTok. Para poder entrar em contato e ver mais sobre os meus trabalhos. Certo. Por onde eu passo. Facebook. Na verdade, estou em todo lugar. Está tudo a ver? Então, sigam e vejam os meus trabalhos. O meu contato é o 946-52-77-63. Eu me apresento para eventos infantis de adultos também. Não é porque a mágica tem categorias. Tem números infantis, tem números para adultos, para todo tipo de evento. Menos óbito, né? Também posso ir lá. Ressuscita o morto. Vou te pagar 500 mil. Ressuscita o morto. É pouco, 500 mil para trazer uma vida de volta. Há vidas que não valem 500 mil. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Exatamente isso. Então, eu estou disponível para muitos eventos. Então, convidem o mentalista para trazer uma outra vibe para o teu evento. Porque nós estamos habituados sempre. Porque quando é a festa... Quebra a monotonia, não é? É. Festa do teu puto, lá da tua criança do cubico. Tem sempre um palhaço. Está a ver? Tem um palhaço, então... Tem que estar sempre... Se for uma festa de adultos, vai rolar aquela hipnose do striptease? É. Boa. Então, é isso. Agora, nos explica como ganhar dinheiro com isso. Como é que... E você ensina? Outras pessoas que querem aprender? Quanto é que cobras? Exatamente. Eu estou para dar um curso que vai ser no dia 12, 13 e 14 de maio, não é? As inscrições estão abertas. Curso presencial? Presencial. Onde é que será? Será na Samba. Morro da Luz. Aqui próximo. É. Morro da Luz. Próximo à Farmácia Central. O preço está muito básico. Você vai aprender muitos números profissionais. Você vai poder... Preço básico é quanto? 5 mil kwanzas. Sim, é básico. Está no bolso de todo mundo, está a ver? São 3 dias de formação comigo, diretamente. Porque, às vezes, vê vídeo... Porque eu ensino. Sabes que eu ensino números. Sim, vi lá no TikTok. Ele já conta com mais de 100 mil seguidores lá no TikTok. Então, é alguém com credibilidade para você ensinar. Tem um vídeo de mais de 1 milhão. De 1 milhão de visualizações e tal. Então, vocês têm que ver também, se ainda não viram. Boa. É. Então, vou dar esse curso nesses dias. Você vem interessado em aprender números profissionais, não é? Você vai poder fazer espetáculo na tua escola. Você vai poder fazer espetáculo em qualquer outro lugar que você tiver. Porque ser um mágico, acho que é top, não é? Apesar de ainda ter certo tabu que as pessoas tentam associar o ilusionista com um bruxo ou um feiticeiro. Mas, quando você faz aquilo que você sabe, as pessoas ficam encantadas. Você consegue interagir. Por isso, é bom também mostrar, primeiramente, os truques que são fáceis de fazer. E mostrar, olha... Nessa primeira fase, eu vou te mostrar que isso aqui é ilusionismo. Não tem nada a ver com magia oculta e tal, não é? Não. É isso. Então... Não, não. O mágico não pode fazer isso. Não? Não. Então, você tem que ficar mesmo com essa dúvida na cabeça. O telespectador... As pessoas têm dito que muitos mágicos, não é? Antigos, que já passaram por ali, estrangeiros, diziam... Ou deixaram palavras que dizem que os mágicos... Nunca revelam os seus truques. Não podem revelar o segredo. E quando um espectador está a ver um truque e ele fica naquela firma... Pô, esse direito deve ser bruxo. É top. Top por quê? Porque ele não pegou nada. Você fez perfeito. Exato. Agora, se ele olhar para o truque e falar... Aí, tipo, mealdrabou numa banda. Quer dizer, você não é um bom mágico. Exato. Ele tem que ter mesmo essa dúvida. Porque essa parte aqui das cartas... Eu notei que realmente funcionou perfeitamente. Porque eu não sei... Não dei conta como é que você fez. Certo. Já aquele da lapiseira eu dei conta. Então, eu acho que... É isso. Então, o mágico não pode revelar o segredo. Essa é uma das regras da magia. Não pode revelar o segredo. Não pode repetir o mesmo truque para a mesma pessoa mais de duas vezes. Fica tedioso. Não pode. E não só. A pessoa pode já perceber como é que é feito. Principalmente se for um truque amador. Agora, os truques profissionais, não é? Se você tiver muita experiência, podes repetir o mesmo truque para a mesma pessoa. Mas, se não fores profissional, estás a começar agora. Não é aconselhável. Melhor você ter vários truques e fazer um por cada. Porque repetir não é uma boa cena. Agora, como é que eu faço o combo? Primeiramente, eu comecei a fazer a massa, não é? Quando eu apareci no canal do Fly Squad. Eu apareci no canal do Fly Squad. Tive um contrato em 2020, não é? Onde todos os domingos tinha episódio. Tipo, eu tinha um programa no canal dele. Então, comecei a ser conhecido. Quando eu passo na rua, estou numa banda, as pessoas estão a me dar um props. E dali, eu comecei a ter uma visão básica que aquilo, na verdade, não são simplesmente truques. Tipo, não é só fazer por fazer. As pessoas se curtem, então elas podem pagar por aquilo. Certo. Mesmo quando ele começou a me postar, a me mencionar sempre nas publicações lá, eu recebi a mensagem no Insta de pessoas que queriam me ter nos seus aniversários. Boa. E é dali que eu percebi que eu poderia fazer massa com isso. Mas a ver que eu poderia mesmo me solidificar no ilusionismo aqui na banda. Porque no momento eu sou o ilusionista mais visto aqui. Tem alguma associação, tem algum grupo já de ilusionismo, alguma coisa assim? Tem vários ilusionistas, mas não tem uma associação sólida. Mas conheces mais alguns que vocês têm amizade, coisa de gênero? Conheço. Troca de experiência? Conheço todos os mágicos e todos eles também me conhecem. Mas no momento eu sou o mágico que tem mais seguidores. O mágico que mais as pessoas comentam atualmente, não é? Então, como é que eu faço a massa? Conforme eu estava a dizer, é através disso. Eu percebi que o que eu faço impressiona as pessoas e as pessoas poderiam pagar para isso. Certo. Eu como estava até certo a visibilidade, então era facilitado. Mas depois, passaram times e eu havia parado um coche. Então, eu tinha que voltar de novo. Eu comecei a ir em bares, restaurantes. Muitos restaurantes onde eu ia também me reconheciam. Muitos também não. Eu oferecia o meu trabalho. Eu vou chegar aqui e vou fazer um espetáculo gratuito para os todos clientes e você ver o feedback. Se eles curtirem da cena, nós podemos fechar alguma coisa. Eu falava isso se eles curtirem, mas eu já sabia que poderiam curtir. Ou seja, você assumia o risco para o dono do restaurante aceitar. Exato. Porque se você coloca muitas imposições, muitas barreiras, a chance de ser um não é muito grande. É muito. Mas se você vem e fala, eu vou fazer de graça. Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Certo. E aí ele fala, se eu gostar, ok. Se eu não gostar, também não tenho compromisso nenhum contigo. Então, vai. Você a conversar, ele... Pronto. Até que o cliente, quando vai lá em um restaurante, não vai simplesmente para ir beber. Ele quer ir se... Se entretenha. Talvez está a acontecer alguma coisa. Se entretenha. Quer esquecer algo em casa e se ver algo diferente. É interessante. Ele pode fidelizar o teu cliente. Exato. Só por um momento de mágica. Já foste num clube esse? Já. Boa. No clube esse, além dos mágicos que você pode encontrar lá, aqui como nosso convidado, também tem algumas jardadas, algumas empoderadas para te entreter. É um ótimo restaurante. Eu recomendo. É. Então, eu fui indo fechando com restaurantes, né? Que num dia específico da semana eu estava lá a fazer mágicas. E dali surgiam clientes para eventos particulares e tudo mais. E aí eu fui indo fazendo isso, não é? Boa. Dessa forma. Agora, tem mágicas assim, mais low budget, que é usando pequenos assessores e tal. Mas tem mágicas muito grandes. Eu já vi o mágico dos mágicos a fazer desaparecer um elefante e tudo mais. Então, há mágicos que cortam uma pessoa ao meio. Há mágicos que brincam com fogo. Há mágicos que fazem sair aqueles lenços de bolso infinito. Então, há muita coisa. Há mágicos que fazem aparecer aqui uma pomba, um rato. Alguma coisa assim. Além das cartas, quais são os teus assessores que você chamou de quê? Qual é o nome? Gimmicks. Gimmicks. Além da carta, tem mais algum gimmick que você usa como assessor de mágica? Tipo, na carta, a carta é um material, não é? Certo. Agora, o gimmick é algo que faz com que um truque... Sim, usas algum gimmick? Eu uso. Qual? Qual? Mas não posso dizer. Porque o gimmick é uma cena que faz com que um truque seja perfeito. Eu expliquei... Sim. Exato. Tipo da caneta. A caneta é um gimmick, não é? Mas quais assessores também são considerados como gimmicks ou podem ser usados como gimmicks? Não. O gimmick não pode ser dito. Porque você pode perceber, o gimmick é algo que o público não vê, o mágico sabe o que é que é. Porque, tipo, vou tentar explicar aqui, mas não vou falar qual é o gimmick. Certo. Tem um número em que os mágicos pegam, metem lenço na mão, não é? Para fazer desaparecer o lenço, precisa-se de um material, que é o gimmick. E é isso que eu não digo. Ou melhor, que os mágicos não dizem. Boa. Porque eu acho que também quando há essa união entre os ilusionistas, os mágicos cá de Angola, fica algo mais padronizado. É tipo os fotógrafos, está a ver? Nós aqui em fotografia, vídeo, não temos um preço fixo. Ou seja, não tem uma tabela. Mas tem uma média de preços que os fotógrafos e os videomakers cobram para fazer os seus trabalhos. Claro que quem for... Tipo, se o teu desempenho foi bem melhor, se você tem um maior número de seguidores, o teu tempo vai valer mais do que aquela pessoa que está a começar. É isso? Nessa cena dos ilusionistas. O teu preço de ir fazer atuações no restaurante não vai ser o mesmo preço de alguém que está a começar. Porque você já tem muita estrada e já tens muita gente querendo-te naquele mesmo horário. Então você vai para quem pagar mais. Exato. Depois de um tempo, certo? Certo. Então é basicamente assim que se ganha também dinheiro. É. Eventos sociais, bares, restaurantes e tal. Certo. Aniversários e tudo mais. E divulgar o trabalho na internet. Porque é isso que eu faço. Às vezes falo com certos ilusionistas que são meus amigos, né? Que você deve se meter onde as pessoas atualmente estão. Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Esse é o famoso ditado. Então eu levo isso na mente. Eu estou sempre onde as pessoas também estão. Boa. As pessoas estão lá no TikTok e lá onde eu vou estar. As pessoas estão lá... E também tem... Podes também fazer atuações em festas. Por exemplo, tem grandes festas que acontecem aqui nas Baías de Luanda e tal. E se você ir lá, tipo, com a tua câmera e filmar a reação de algumas pessoas, você fazendo um truque. E podes publicar também como conteúdo. Achas que é válido? É, eu faço também isso. Faço também isso. Então, é desse jeito que se ganha dinheiro com ilusionismo cá em Angola. Agora, queremos ver mais truques. Eu vi... Eu acho que... Eu vi um truque que você fez a tua amiga te beijar. É isso? É. Aquele link que você mandou. Não é isso? É. Ah. É, pá. Mas isso aqui... Não, temos aqui quatro mulheres. Você escolhe qual é que você quer. Queza cacheada? Queza careca? Não, é esse truque não, é esse truque não. É esse não? Não. O striptease, então, pelo menos. Eu quero que você hipnotize e depois vamos fazer com que ela fale coisas que ela não falaria se não tivesse hipnotizado. Consegues hipnotizar? Quanto tempo leva para hipnotizar uma pessoa? Em média? A hipnose é um processo. A hipnose é um processo e, tipo, é mais para... Como é que é? Como é que se diz? Não digo consulta. Mas a hipnose... Existe a hipnose de entretenimento e a hipnose... Acho que terapia... É o que era de entretenimento. O que era de entretenimento, onde as pessoas fazem a mão colada e tudo mais. Exato, exato. Trabalhas também nessa parte da hipnose ou ainda não? Não, nessa parte não. Não faço essa parte de hipnose. Então, no próximo episódio, vamos trazer também um... Como é que se chama? Hipnólogo. Hipnólogo. É, é. Então, agora, o que que podes nos colocar aqui para fechar o vídeo? É o que queremos entretenimento. Ok. Eu vou fazer o número. Onde eu vou utilizar... Ele está pegando só. Boa. Onde eu vou utilizar este caderno? O livro dos feitos. Isso não é um livro também, não é um caderno até, eu falei, mas não é isso. Isso só parece, porque isso me deram, né? No Soba Grande. É, onde eu não acho basei lá. Eu sou de Benguela. Quando eu fui no Dom Be Grande, me deram este mambo que está aqui. Então, a partir dali, as minhas apresentações começaram a ter mais qualidade, porque... Os pais se impressionam muito com isso. Porque só precisamos de usar a nossa mentalidade, o nosso pensamento, que isso acontece, não é? Eu não sei se eu mostrar dessa forma, vai dar para ver? Dá? Consegue? Boa. Esse é um caderno, ou melhor, uma ilustração de um caderno. Está completamente vazio. Que, antes de eu ser mágico, eu desenhava muito. Por isso é que lá o Soba, no Dom Be Grande, deu-me isso. Toda vez ele falou, não, você é bom no desenho, mas agora quer ser mágico. Então, eu vou dar algo que pode associar... Um acessório. É, um acessório que pode associar a ti. Diz, está fixe, então, qual é? Ele me deu isso, ele disse, pô, pegue isso, é um caderno fixe. Tá vendo? Só parece ser um caderno. Mas, se começares a imaginar que esses desenhos que estão aqui... Lembrando, pessoal que está ali a assistir, que eu só mostro de frente. Nunca mostro aqui atrás, porque no final as pessoas ficam... Não, ele, tipo, havia mostrado nos dois lados. Não, preste atenção. Preste atenção. Eu só mostro o caderno aqui. Se começares a imaginar que esses desenhos, não é? Eles existem, que eles vão começar a estar a ser desenhados no caderno. Imagina isso. Imagina. Quero que o pinguim... Imagina. Bebê seja desenho. Ele vai começar mesmo a existir. Se vocês perceberem, ele está ali... Pinguim, bebê, pinguim, bebê. Diz a palavra mágica, abra cadabra. Abra cadabra. Abra cadabra. Todos os desenhos, eles agora... Estão aqui, né? Mas... Esses desenhos que estão aqui não são interessantes. Esse próprio Soba me disse... Olha, esses desenhos assim não vão impressionar muita gente. O que é que você deve fazer? Tens que levar, não é? Um acessório incrível. Que é a palavra mágica... Sim, Salabim. Diz a palavra mágica... Sim, Salabim. E imagina que os desenhos que você acabou de ver estão coloridos. Imagina isso. Reproduz os desenhos que você acabou de ver. Muito bem. Já, foi. E eles ficam realmente... Coloridos. Só que... Tudo isso que nós vimos é apenas uma ilusão. Porque eu sou um ilusionista. Na verdade, aqui nunca houve nada. Porque se eu pirar assim... Eles desaparecem aqui do meu caderno mágico. Uma palma! Sim, senhora. E assim fechamos com chave de ouro. O quinto episódio do Pode Tudo Mesmo Pode. Então, você já sabe em dia 11, 12 e 13 ou 12, 13 e 14? 11, 12 e 13. 11, 12 e 13. Não, 12, 13 e 14. 12, 13 e 14. Tem a formação de mágica. Tem a formação de mágica onde vocês vão aprender muitos feitiços com o Quimbadeiro do Sob do Ndombegrane. Muito obrigado mais uma vez pela presença, pelo tempo dispensado. E assim que termos o vídeo no ar, o meu pessoal vai enviar o link e tal, para você ajudar também a divulgar e tal. E aí o público chega, o público cai e depois vamos fazer também uma live. Agora, a live, eu vou querer muito mais, porque tivemos cara, tivemos cadeira. Não tem mais alguma coisa aí? Desquebra? Tem muita coisa, né? Tem alguma coisa que desquebra para nós agora? Ou vamos ficar para a live? Vamos esperar para a live, exato. Boa. Então, na live, vocês vão acompanhar muitos mais truques. Muito obrigado. É nóis. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau. Vou fazer, vou fazer agora o vídeo termina. Vou de água, vou de eca, vou de sul, vou de vinho, vou de cino, vou de tudo. Ai!